Marrequinho e Mosaíro, interpretando a composição de Marrequinho, Perdoando Sempre. Participação, Chico Júnior e Mozart. É fim de tarde, vida minha, já vou indo, e te agradeço pelo quanto me ajudou. Fizemos juntos uma longa caminhada, mas uma curva do caminho me deixou. Mulher amada, mãe dos meus filhos, receba este recado meu. Quero que saiba que neste mundo, ninguém te amou mais do que eu. A trajetória que você interrompeu é uma história que você sabe de qual. Porém, que um dia me livrou de uma saudade, porém deixou-me uma saudade bem maior. Temos destinos entrelaçados por uma ordem dada por Deus. Porque eu sou o pai dos seus filhos, você é mãe dos filhos meus. De tempestade vejo nuvens no horizonte. E a ventania agitando os arboretos, o sol da vida vai saindo atrás dos montes. Já não é hora de sentir mágoas e medos. Deus te proteja, mãe dos meus filhos. Deus te proteja, mãe dos meus filhos. Eu digo isso de coração. Se foi errada, eu te perdão e se errei, peço perdão. Se foi errada, eu te perdão e se errei, peço perdão. Eu te perdão e se errei, peço perdão e se errei. Eu te perdão e se errei, peço perdão e se errei, peço perdão. Eu te esqueci.